Penteado do programa Diálogo Cósmico, namastê pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou chamar de um vídeo react, com relação a um vídeo que me foi mandado, várias pessoas me mandaram esse vídeo, meio que reclamando de um, chama-se Discos Voadores, Fatos ou Fakes, do Pirula e do Gilmar, né. Há uns anos atrás eu fiz um react do Felipe Neto, né. Eu achei... o que eu achava daquele vídeo, né. Eu acho assim que o youtuber leigo no assunto, né, falando besteira, né. Acho que isso não é calúnia de informação, falar que tá falando besteira, né. Que tá falando sem conhecimento de causa, tá falando sem propriedade, né. No caso do vídeo do Felipe Neto eu achei pior no outro ano, acho que faz uns três anos, sei lá, onde ele falava de uma forma realmente debochada, chamando quem acredita em UFO de idiota, né. Esse do Pirula tá mais elegante, tá mais respeitoso até, entendeu. Mas ele já chega com uma conclusão, né. Ele já chega assim com um tonzinho meio debochado, e já vai debunkando, né. Debunkar em... Pra quem não sabe a palavra debunkar, debunk, debunk, que significa desmistificar... né, tirar... desfazer um mito, né. Quer dizer, então que pra ele, ele já parte do princípio que é uma bobagem, né. Quer dizer, ele quer provar que é uma bobagem, né. E aí ele parte pelo Kenneth Arnold, naquele... O porquê do título chamar Flying Saucers, da coisa chamar Flying Saucers, e que o Kenneth Arnold não tinha descrito um disco voador, que na verdade o objeto que o... que o Kenneth Arnold tinha visto parecia mais um bumerangue, né. De fato, parecia mais um bumerangue. Só que... Continua não sendo um objeto humano. Entendeu? Tanto faz se era um... um disco ou se era um bumerangue. Entendeu? Continua sendo uma nave não humana, ou não conhecida, ou não registrada. Né. Pra gente não dizer alienígena, a gente pode dizer assim, não das tecnologias oficiais conhecidas. Né. Portanto, objeto voador não identificado. Né. Outra que ele manda, ele começa a mostrar uma série de vídeos comprovadamente fakes, como o Billy Mayer, que todo mundo sabe que é fake. As fotos do Billy Mayer naquele... naquele vídeo... que tá lá na capa do arquivo X, I Want to Believe, né. E aí tem a foto do disco do Billy Mayer, que é, sabidamente, um disco fake. É uma foto bonita de se ver, ilustrativa, mas ela é uma foto meramente ilustrativa. acho que qualquer um que entende um tiquinho de ufologia sabe que aquilo é uma foto ilustrativa, né, sem nenhuma presunção de ser uma foto verdadeira. Ela só é bonita e mostra uma coisa, que são dois pratos que o Billy Mayer colou, mas que parece um disco voador. depois você tem uma outra coisa, que é o... outros casos, lá um caso na Romênia, que é uma computação gráfica, hoje em dia, realmente é muito difícil analisar disco voador, porque você tem CGI, né, Computer Generated Image, toda hora, em todo lugar, só em uma, todo dia eu recebo uma porcaria, uma bobagem, tá. E depois ele fala assim, por exemplo, ele dá uma ironizada, ele fala assim, agora que as câmeras digitais estão melhores, diminuíram o número de fotos. Né. Bom, doutor, é o seguinte, aí a gente tem que falar da natureza do fenômeno UFO, tá. O fenômeno UFO, ele é um fenômeno extremamente fugidio. quem entende um pouco de ufologia sabe que eles não passam em cidade grande e que existe uma tecnologia da parte deles de invisibilidade, que nós não temos, mas eles têm. Isso você tem que admitir que há uma civilização superior que está ali te visitando, né. Que não é porque você não sabe fazer invisibilidade que não existe a possibilidade de ser invisível ou de cruzar o espaço. De alguma forma eles fazem, eu não sei como, nem você, mas eles fazem, né. Então o que que acontece? Eles passam pelas cidades grandes, passam pelas regiões muito tomadas por seres humanos, sempre num modo de invisibilidade. Isso não significa que quando eles estão nas áreas rurais ou quando eles estão próximos a pegar uma pessoa realmente pra abduzir, a abdução é um fato, eu tenho milhares de casos, as pessoas traumatizadas, as pessoas que não dormem e tal, por que que elas veem a mesma criatura? Eu não estou dizendo que, por exemplo, ah, por que que antes da Idade Média não acontecia? Entendeu? Talvez acontecesse, talvez acontecesse e eles vissem aquilo como demônio porque era o que estava na iconografia cristã, então se eles vissem um grey ou se vissem uma criatura esquisita eles iam se classificar como demônio mesmo porque é o que tinha no vocabulário deles e não existia descovador, existia barco voador. Existem relatos da Idade Média escudo voador, barco voador, escudo flamejante, carruagem flamejante, por que? Porque é o que tinha no vocabulário. Hoje em dia, como o ser humano tem naves, tem aviões, a gente pode supor que é uma máquina aérea superior à nossa. Agora, uma coisa que é muito curiosa é que ele fala assim, eu não vejo por que de onde tiraram o Grey, que tiraram lá de um livro, não sei das quantas, não sei o que, e todo mundo descreve a mesma criatura, quer dizer, o Grey é uma criatura frequentemente relatada na ufologia. E aí eu te digo assim, por que as pessoas descrevem o Grey? Porque o Grey aparece, entendeu? Ele não é, as pessoas não combinam entre elas. Vamos falar que é a mesma criatura para bater as histórias. Você ouve uma história aqui, você ouve uma história no Afeganistão, é a mesma criatura, entendeu? Com aquele olhão, com aquele cabeção, aquele 70% do contato extraterrestre é Grey, né? Então não é mais que uma coincidência, né? Eu acho engraçado isso, por exemplo, de onde tiraram? Tiraram da experiência que as pessoas tiveram, elas viram aquilo. Se eu vejo uma jaguatirica, eu sei assim, a jaguatirica tem pinta, a jaguatirica tem bigode, certo? Por quê? Porque eu vi, né? Quer dizer, é o bicho que eles viram, né? Por que que não, se fosse uma coisa meramente inventada, né? deveria cada um ver um ET diferente, deveria um ver um com chifre, com rabo, raramente se vê, muito raramente, ou minoritariamente, se vê seres extraterrestres que saem desse padrão do Grey, cabeçudo, e não sei o quê, né? Por que que não acontecia antes dos anos 40? Porque antes dos anos 40 você não tinha essa, a imprensa e tudo mais, e as histórias começaram a se confirmar. Então, as pessoas explicavam dentro da mitologia. Por exemplo, eu conheço uma senhora que viu um descovador e um seres, né? Nos anos 40, uma senhora de muita idade, já até faleceu, não creio eu. E aí ela me falou assim, saiu de uma coisa que parecia um prazo, uns seres que eu não sabia se era cachorro, né? Porque ela não tinha, entendeu? Tinha um focinho, tinha um olho pequenininho, preto, ela falou assim, parece um cachorro, eu não sei o que que era aquilo. Um cachorro, um lagarto, o que que era aquilo? Né? Porque é o que ela tinha. Isso não invalida o fato de que as pessoas têm a experiência, né? E que essa experiência, essas criaturas, isso é o que o senhor tem que entender, se você estiver me ouvindo, o seu pirula, é o seguinte, o que o senhor tem que entender é que esses seres não querem deixar evidência da sua presença. Todas as evidências que as pessoas veem, ufa, etc., é de alguma forma uma falha ou uma coisa que eles deixaram a pessoa ver um pouco, mas nunca eles vão fazer o contato aberto enquanto o ser humano tiver esse estágio, não vai acontecer. Então, é um contato fugidio, é um contato rapidinho, é um contato, assim, eles aplicam sedativo com os raios deles, e a pessoa dorme. Como eles fazem isso, eu não sei, meu amigo, mas fazem, entendeu? Então, por exemplo, o cara dorme e ele é sedado, ele vê aquilo meio de relance, meio apagadão, eles têm uma capacidade de iludir muito grande, uma holografia, certo? Então, por exemplo, eles podem fazer, por exemplo, se passar mesmo por incubos sucubos, por demônios, por anjos, por Jesus, por Virgem Maria, é o caso de Fátima, é isso, tá? Agora, por exemplo, você não fala dos casos, você fala dos casos ruins, né? Billy Mayer, um fake lá da Romênia, um fake lá não sei da onde, os turcos faziam muito fake, não sei porquê. Agora, você não fala, por exemplo, de Varginha, como é que uma cidade ficou totalmente paralisada por dias, cheio de militar lá, aquela confusão, a mulher do prefeito foi no hospital ou não foi atendida porque o hospital estava interditado. Como você explica isso? Tem que ter uma explicação. Depois, os militares falaram que foi um mendigo que era o ET de Varginha. Poxa, mas o mendigo interdita o hospital? Colares. O coronel Orangê deu a vida por aquilo. Entendeu? Ele acreditou, falou e fez. Entendeu? E mostrou e arriscou a vida para botar a boca no trombone. Roswell, antes da política do acobertamento, uma cidade inteira publicou no jornal, uma cidade inteira ficou sabendo. Os militares foram lá. A presença dos militares, você acha que o militar é bobo? Você acha que eles vão lá ver meteorito? Se fosse só ver meteorito, podia ir astrônomo, certo? Por que o militar fecha a área? Não é estranho? Por que o militar, por exemplo, chega até a ameaçar as testemunhas, como aconteceu com as moças de Varginha? Ou se foi militar, ou se foi sei lá o quê, um grupo aí, uma inteligencia. sem falar de milhares de pessoas, isso é um desrespeito a milhares de pessoas que ficaram traumatizadas, milhares de pessoas que ficaram, que têm insônia hoje em dia, que dormem com luz acesa, que têm síndrome do pânico, que não podem ver imagem de bicho com olho grande porque já lembra do que ficou fóbica disso daí. Tem muita gente que, eu gosto de ufologia, eu estou acostumado, mas, por exemplo, tem muita gente que viu o ET e ficou com fobia. Tem gente que fica brava quando você fala nesse assunto porque a pessoa ficou tão traumatizada que ela criou uma fobia. Então, isso é um comentário que vocês fizeram irresponsável, que eu perdoo pelo desconhecimento de vocês da matéria, da natureza de como seres agem, da natureza fugidia, escondida que eles trabalham, que eles não trabalham de uma maneira explícita. Entendeu? É o ponto de vista de um leigo. É como se eu quisesse falar de oncologia. Entendeu? Vou te dar conselhos de oncologia. Ou de, sei lá, de petroquímica. Né? Sem nada. Tá? Mas realmente esse negócio de youtuber falando de ufologia numa coisinha ali compilada rapidamente, sei lá, na Wikipedia ou o que foi, realmente é um saco. Né? É isso aí. Chico Penteado, Programa Diálogo e Namastê. Programa Diálogo Cósmico Né? Namastê. Né? Né?